E aí pessoal, aguardem, aguardem que eu vou estar lá no Pai Amar Hotel, que vai ter um congresso sobre a deficiência. E aí pessoal, estamos aqui na Tocadência, que está com a gente, seja de Michel Zéer, seja de quem vier no cadeiro, assumir para dar oportunidade a esse projeto, que vem sendo plenário. Que realmente são sinais sintomas, que precisam de uma atenção imediata, são dores, sintomas, a tendência ao acidente vascular cerebral, então a gente precisa ter uma atenção retobrada com esse número. Rapidamente coloquei aqui alguns dados, sobretudo nessa falsificação, ontem ele falou, assim como que existem 400 pessoas que vivem com essa doença, mas que infelizmente essas pessoas, nem todas são acompanhadas na irmão norte. E das que são acompanhadas na irmão norte, 181 são mulheres, só para a gente ter uma visão geral. Que cuidados são necessários a exopopulação? O que é que a gente não mostra na saúde, enquanto gestor, enquanto usuários, o que a gente precisa saber fazer? Garantir a realização do exame no pré-natal, garantir a realização da triagem no natal, do teste do pezinho, por mais simples que seja. Ainda tem município que não realiza, tem município que não realiza, tem município que não realiza, com diversas razões. Qualificação da atenção básica. A gente sabe que a atenção básica é ordenadora computada, ela é complexa, ela tem a capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde, então a gente precisa qualificar cada vez mais essa atenção básica. Realizar a educação permanente dos profissionais, garantir...